Último treino do Atlético antes de encerrar a sua participação na Florida Cup diante do Corinthians neste domingo e com uma combinação de resultados podendo erguer a primeira taça do ano Atlético e Corinthians jogam no estádio da Universidade da Florida Atlantic às 17 horas horário de Brasília ao mesmo tempo Fluminense e Shakhtar se enfrentam e caso aconteça um empate o Galo com uma vitória conquista a Florida Cup nós não estamos pensando em ganhar a taça ou outras coisas nós temos que focalizarnos em ganhar o jogo depois vamos a ver o que acontece, temos que jogar muito, temos que lutar, temos que ter uma grande actitude para enfrentar a um bom time como é o Corinthians, mas eu acredito muito em nossa capacidade, em nossos jogadores e estamos em um bom momento como para mostrar no campo um bom futebol O time titular terá uma mudança em relação a última vitória contra o Schalke sai Giovanni Augusto e entra Dátulo assim vão a campo Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, Gêmeros e Douglas Santos Rafael Carioca, Donizete e Dátulo, Luan, Thiago Ribeiro e Lucas Prato temos que entender que é um clube grande, atlético e vamos disputar a vaga normalmente como sempre Giovanni Augusto é um jogador extraordinário que eu gosto muito dela então a gente vai estar brigando por uma posição, mas sempre respeitando um pelo outro amanhã os ingressos estão esgotados e caso o Fluminense e o Shakhtar empate o atlete pode sagrar campeão e a taça vai estar aqui no estágio isso também motiva entre vocês lá, por mais que seja um torneio amistoso, motiva levar uma taça para casa? motiva porque você quando coloca a camisa atlética, sempre é uma motivação extra e mais estar jogando em um país como Estados Unidos, que tem grandes times, motiva muito então vamos entrar em campo pensando na vitória e pensando na taça Galo, Galo